O Claudinho é o Rodrigo, lá vem ele com a perna direita, batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Claudinho, aos 40 minutos do primeiro tempo, cobrando o pênalti, jogou no canto direito do goleiro, o Leonardo ainda acertou o canto, mas a bola entrou para fazer 1 a 0 para o Corinthians. Time já classificado, time já em primeiro, time cheio de reservas, mas fazendo o seu papel e abrindo o placar contra a Inter de Limeira. Leonardo Isepe, tentativa na frente com o Carlinhos, ele gira o corpo na frente da marcação, ganhou o lance no meio de três, olha só para o Rodrigo, a batida, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! Rodrigo, na marca de 4 minutos do segundo tempo, a bola sobrou para ele, ele de primeira, com uma precisão impressionante, manteu lá no ângulo esquerdo do goleiro Leonardo da equipe da Inter de Limeira. O Corinthians amplia a sua vantagem logo no comecinho da etapa final, e Rodrigo, 2 para o Corinthians, 0 para a Inter de Limeira. Que belo gol, hein, Belete? Golaço, pegou bem na bola, primeiro de tudo é ter a ideia, né, da finalização, segundo é executar essa ideia muito bem. Sem chance para o goleiro Leonardo, que está sendo muito exigido, mas o Corinthians aí praticamente garante a vitória, até porque a Inter não voltou com muita intensidade a fim de mudar o placar. Voltou muito tranquilo, muito sereno na hora de bater o lateral, o Corinthians não, manteve o mesmo ritmo, chegou ao segundo gol. Mateus Vargas, né, o Jabal, o Mateus Pereira e o Romão são titulares desse time. Olha a bola, nada, Carlinhos! Gol do Corinthians! Sete minutos do segundo tempo, Carlinhos amplia para o Corinthians, numa jogada rápida de novo aqui pelo lado esquerdo. Bola cruzada, será que o Carlinhos vai ser papai, tão novinho, botou a bola embaixo da camisa, chupou o dedão. Aí você está vendo de novo a jogada aqui pelo lado esquerdo, cruzamento do Caio. O Carlinhos, né, chegou só para escorar, ele deu de chapa na bola e botou para dentro do gol, ainda no meio das pernas do goleiro. Faz 3 a 0 o Corinthians, aí ensaiando uma goleada mesmo com o seu time reserva aqui em Limeira.